É importante que você se dê conta que as suas emoções vão indicar sempre o grau do seu alinhamento com Deus ou com o universo. E mesmo que você não possa se desconectar de Deus, os pensamentos aos quais você resolve dar atenção indicam a extensão do seu alinhamento ou do seu desalinhamento com esta energia não física, ou seja, com o universo. Com o tempo e com a prática, de alguma forma você vai acabar conhecendo o seu grau de alinhamento com quem você é, pois quando você está totalmente alinhado com Deus, você progride. E quando não permite este alinhamento, você não progride, você permanece no mesmo estado, apesar do universo sempre estar em expansão. Você é um ser poderoso, lembre-se sempre, você é um ser totalmente livre para criar. E quando você sabe disso, quando você se encontra concentrado no que se harmoniza vibracionalmente com essa verdade, você então vai poder experimentar alegria plena, bem-estar. Mas quando os seus pensamentos são contrários, você sente emoções opostas, você se sente impotente, você se sente dependente, você não se sente bem. Então qualquer emoção se encontra em algum ponto da escala que vai da alegria à indiferença. Você molda a sua energia por meio do poder da sua concentração. É quando você está pensando nas coisas, você está lembrando das coisas e imaginando as coisas. Quando você faz isso, você concentra a sua energia. Assim como quando você fala, você concentra a sua energia quando você escreve, quando você ouve, quando você está em silêncio, por exemplo, ou quando você recorda, ou quando você apenas imagina. Você concentra a sua energia através da projeção do seu pensamento. Cada um dos seus pedidos, desde os mais pequenos ou até mesmo os grandes pedidos, eles são imediatamente compreendidos e atendidos. Não há exceção. O universo sempre responde imediatamente aos seus desejos. Cada ponto da consciência tem o direito e a capacidade de pedir e todos os pontos da consciência são considerados e atendidos de imediato. Quando você pede, por exemplo, você recebe sempre. Às vezes o seu pedido é manifestado através de palavras, mas em geral ele emana através da sua vibração como um fluxo constante de preferências aprimoradas. Cada pedido é encadeado ao seguinte e cada um deles é respeitado e atendido. Cada coisa tem, na verdade, duas faces. O seu desejo e a falta que ele faz em você. Muitas vezes, mesmo quando você acredita pensar naquilo que você deseja, você está, na verdade, pensando no oposto. O que você pensa e aquilo que recebe obedecem sempre a uma perfeita combinação vibracional. Pode ser muito útil fazer uma correlação consciente entre o que você pensa e o que manifesta em sua experiência de vida. Mas será ainda mais proveitoso se você for capaz de perceber para onde a sua energia se direciona antes de você chegar lá. Uma vez que as suas emoções foram compreendidas e a sua vibração for emitida, você pode dizer pelo que sente exatamente para onde está indo. Nem sempre as pessoas têm consciência de que os seus desejos foram atendidos, pois, em geral, existe um lapso de tempo entre pedir e permitir. Embora um desejo tenha sido claro e ele foi emanado como resultado de uma comparação, de um contraste que você considerou com frequência, em vez de voltar a sua atenção para o seu desejo, você concentra a sua atenção e a sua vibração para o que fez esse desejo nascer. Sendo assim, sua vibração se volta mais para o motivo que gerou o desejo do que para o desejo em si. E isso é muito importante, porque se eu quero mais dinheiro, sempre uma causa negativa fez eu desejar mais dinheiro. Eu não acordei do nada com uma vida perfeita, com o melhor carro na garagem, com a melhor casa e disse Hum, a partir de hoje eu quero mais dinheiro. Não! É sempre baseado na falta, na comparação com outra pessoa que você deseja mais. Só que quando você mantém-se focado na falta, no não ter, é isso que você vai atrair, porque o universo responde principalmente às nossas vibrações. A cada enunciado das nossas necessidades e das nossas justificativas, nós inconscientemente reforçamos a vibração de uma atual situação que é desagradável e assim ela vai continuar a se manter e a gente vai continuar a se manter longe do alinhamento vibracional com este novo desejo e fora da condição de receber aquilo que pedimos. Enquanto nós estivermos mais conscientes do que não queremos, numa determinada situação, o que a gente quer não pode chegar. Uma vez que você tenha compreendido que seus sentimentos indicam o seu grau de permissão ou resistência, você vai possuir a chave para criar tudo o que você deseja. Não é possível que você sinta emoções positivas a respeito de algo e isso vai dar errado. Assim como não é possível constantemente sentir emoções negativas a respeito de algo e isso dar certo, os seus sentimentos indicam o quanto é possível ou não a sintonia com o bem-estar natural. Não importa o nome que você vai chamar de Deus do universo ou de fonte de energia ou de fonte criativa ou de força vital, mas é importante você estar consciente que quando você permite uma total conexão com esta energia, suas emoções são os indicadores constantes do seu grau de permissão ou resistência a esta conexão. Então fique atento!